Pois é, people, para aqueles que curtem música boé, fixe, eu decidi partilhar convosco a minha música favorita, ou seja, a minha playlist. Quando não souberes o que uma palavra quer dizer, não percas tempo, vai ao dicionário e fica a saber. Não há nada melhor do que conversar, por gestos, palavras e até com o olhar. Há palavras para rir e para chorar, é só uma questão de receberes procurar. Para dizer o que pensamos, para pensar no que dizemos, tudo depende das palavras que escolhemos. Com as palavras podes mostrar se estás contente ou estás zangado, tudo se pode dizer com muito, muito cuidado. Quando não souberes o que uma palavra quer dizer, não percas tempo, vai ao dicionário e fica a saber. Para dizer o que pensamos, para pensar no que dizemos, tudo depende das palavras que escolhemos. Com as palavras podes mostrar se estás contente ou estás zangado, tudo se pode dizer com muito, muito cuidado. Para dizer o que pensamos, para pensar no que dizemos, tudo depende das palavras que escolhemos. Com as palavras podes mostrar se estás contente ou estás zangado, tudo se pode dizer com muito, muito cuidado. E ao torrino-laringologista, posso dizer? Claro que sim. E aos tralopitecos, também se pode dizer? Sim, vem no dicionário. E... Não! Isso nunca! Isso nunca se pode dizer! Não, 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 não E até a próxima.